Tô pronto já, esperando Sim, dei início Salve aí galera, beleza? Vamos aí pra mais uma partida aí World War Z Tá aí o Ben Gur aí outra vez aí, parceiro de games aí Se não conhece o canal aí, vou deixar o link do Ben Gur aí, beleza? O canal desses, tá tranquilo lá? Hum, baralho mesmo Uma sofrência Mas tá de boa hoje, não tem muito zumbi Tem muito zumbi, né? Tem nada, tá Tá suave Tá razoável Vai deixando seu like aí, beleza? Se puder compartilhar aí, seria muito bom Keep your arms and legs inside the vehicle Or they will be torn off and eaten We've arrived at the ninth circle of hell Please gather your belongings Thanks for the ride, Stevie Do we hug, kiss, or should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best Have fun with your trains nutcase E aí galera, tô jogando com essa bonitinha aí, ó Uma coreana Chinesa Chinesa, não sei o que dizer Isso aqui é uma gracinha É... vá... 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 vá no ponto de... evacuação... vá cá Battle of the Bronx No noise No mais não, não sei o que eu falo Trimbal A revolution O que é arma? Por que esse jogo colocou uma caixa de armas? Você não nasceu sem... só pode, né? Pode encher. Aí não entra. Aqui, ó. Você não pode usar carga explosiva. O labirinto não consegui. O que é isso? É uma explosiva, velho. O que é isso? 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 Tem de lá. Vamos lá. Ai! Ah! Eu saí do meu lugar. Aqui! Nós podemos subir! Tudo bem! Todos estão fora agora! Agora! O que é que faz? Agora nós temos a altura aqui! Aqui! Vamos lá! Aqui! Vem! 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 Tá! Vem! Aqui! Aqui! Que burro! Pega o luva ai Desse trem aqui Pule-se Devolando os trens Pule-se Já tem armas Certo Legal Pega o luva Certo Certo Eu sei que o luva Tem que proteger a cederação Pega as torrentas ai, pega o que que tiver Passa pelo lugar Achei uma, achei duas A outra ta bugada, tem que ser você pegar a minha pegada Não, tu tem que ativar uma e... Eu to aqui Pegar outra Ah é Onde eu coloco isso, que eu não to achando Achei Pega o que? Tem mais que ta rodando Recarregar a granada Pega a granada Pega a granada Ta aqui vai Ta faltando uma torre Pega a granada Pega a granada Olha aqui atrás Ok Ok Música 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 Obrigado. Get ready! Keep on behind the fence! Amo, coming up! Shit! Boa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?